Algumas pessoas consideram o Pitbull uma raça extremamente perigosa e ameaçadora. Mas o que esse Pitbull fez com esse garoto com deficiência auditiva deixou todos de boca aberta. Confira! Mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nick Lambe, de 13 anos, é um garoto morador de Indiana, Estados Unidos, e sempre tinha por perto seu Pitbull brutos. Os dois eram amigos inseparáveis, porém, em uma tarde essa amizade foi posta à prova. Nick estava sozinho em casa, pois seus pais haviam saído para trabalhar, e após o almoço ele resolveu tirar um cochilo, e como de costume, ele retirou seus aparelhos auditivos. E foi aí que algo surpreendente aconteceu. Enquanto estava dormindo, brutos se aproximou de Nick e começou a lamber o seu rosto insistentemente. Meu cachorro lambeu meu rosto e me acordou. Na hora eu falei, pare com isso, o quê? Você quer comida? Contou Nick. Mas ele não sabia que estava correndo um sério perigo, então Nick sentiu um forte cheiro de fumaça. A cozinha de sua casa já estava tomada pelas chamas e estava se espalhando por toda a casa. Ele então pegou brutos e saiu rapidamente, e foram até um vizinho para pedir ajuda. O mesmo ligou para os bombeiros, que controlaram o incêndio. O chefe dos bombeiros disse que, se não fosse brutos, Nick poderia não acordar a tempo de sair de casa, e o final dessa história teria um outro desfecho dramático. Agora, brutos está sendo considerado um herói em toda a cidade, e Nick disse que ele é mais que um cão, ele é o seu anjo da guarda. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí embaixo, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho